Música Fala aí garoto, o que que está falando? E-máquina de acesso para mais um trial em nosso canal e como sempre o novo padrão de qualidades com vídeos HD e Full HD. Bom galera, e nosso vídeo de hoje é um vídeo de V-Blog aí, eu vou mostrar para vocês aí sobre um produto que eu adquiri no site aí, que é o site da Multilaser, tá? E hoje eu me trazer para vocês como sempre de costume, eu sempre trago um vídeo antes né, da compra que a gente fez em determinado site e depois a gente mostra o review desse produto, tá? Então o produto já chegou, tá? Eu ia fazer esse vídeo antes do produto chegar, mas aí como o produto chegou primeiro, então eu estou fazendo esse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai fazer o vídeo já de unboxing e review desse produto que a gente acabou de comprar, tá? A gente comprou um site da Multilaser, um site aqui nacional aqui do Brasil, tá? E eu comprei aí um mouse para mim, tá? Um mouse de 1.200 dpi, tá? O mouse estava super barato, ainda achei um compom de desconto ainda, fui lá apliquei, paguei um pouquinho mais barato né? É um real e pouco que teve desconto aí, mas é mais o frete do produto, então deu um valor aí, acho que mais ou menos deu até R$25,00 e pouco, R$26,00 nessa faixa, tá? Então o produto chegou super rápido, fiz a compra, deixa eu lembrar o dia gente, dia 16, se eu não me engano, fiz a compra no dia 16, o objeto foi postado no dia 19, tá? Dia de novembro de novembro de 2018, tá? E o produto chegou no dia 23 de novembro de 2018, na terceira tentativa né? A primeira tentativa foi no dia 21, a segunda tentativa foi no dia 22 e a terceira tentativa que foi o dia da entrega também, foi no dia 23, no dia da Black Friday aqui no Brasil, tá? Bom galera, recentemente tinha passado na televisão, o Jornal Nacional falou sobre escorrer, escorrer não estava fazendo entrega, precisava muita demora, tá? E logo em seguida os correios postaram a nota dizendo que não era assim, que não sei o que, blá blá blá, mas os correios estão com um péssimo serviço, realmente, tá? Como é que o, é, tem um objeto para entregar de uma pessoa, vai em determinado bairro daquela cidade, daquele estado, chega lá, faz a volta e simplesmente vai, e vai embora, e diz, bota lá no sistema, diz que é, o destinatário é ausente, que ninguém atendeu o carteiro, tem isso que é gente, isso tá muito errado, a gente paga o frete para ser entregue o produto da gente, não interessa, entendeu? Vocês liguem para a pessoa, falem que tem, tem determinado local, você entendeu? Você é correio que tá me assistindo agora, você que é empresa aí, pelo amor de Deus, a gente paga pelo frete, a gente quer o nosso serviço, é impossível, como é, quer dizer, se não tivesse alguém para pegar a minha encomenda, né, como eu estava trabalhando, se eu não tivesse ninguém para entregar a minha encomenda, eu ia ter que me desbundar lá para uma agência, lá para não sei para onde, ter que pagar a transporte para poder pegar o meu produto, desde quando eu paguei pelo frete, eu paguei pelo serviço, não é de graça não, não é de graça não, gente, foi FedEx, você entendeu? A habilitação de vocês, coloca uma linha de telefone, né, para os funcionários de vocês, para ligar para a pessoa, já que você no mundo é terminada a rua, é impossível, velho, desse jeito, sabe o que é isso? Porque não tem uma empresa concorrente, só tem o correio, os correios hoje, que é no Brasil todo, então se tivesse uma empresa, o tamanho dos correios ou maior, né, uma empresa privada maior, que cobrisse também, nacionalmente, o Brasil todo, e fizesse entrega em todos os estados, em todas as cidades brasileiras, aí sim, aí sim os correios iam procurar melhorar esse serviço de vocês aí, tá, então fica aqui a minha indignação sobre esse serviço, tá, essa não é a primeira vez, eu estou sempre comprando pela internet, tá, não só isso, houve diversas outras coisas, às vezes carta não chega, carta demora, cartão demora para chegar, é impossível, tá, então voltando aqui para o vídeo, tá, galera, vai me desculpando aí, esse desabafo, é porque necessariamente os correios está horrível, depois posta uma nota dizendo que não era bem assim, que a televisão está, é, postando mentira, que não sei o que, vai lá, correio, pelo amor de Deus, tá, então a gente comprou pelo site, da Multilaser, tá, eu vou fazer um vídeo agora no computador, vou mostrar para vocês, é, o site da Multilaser que a gente comprou, vou mostrar para vocês o produto, qual foi, o valor do preço, tudo certinho, tá, depois a gente conclui, e depois, num outro vídeo, a gente vai fazer o vídeo aí, de um box também, tá bom, então vamos lá para a tela do nosso computador, galera. Bom, galera, já estamos aqui na nossa tela, é, do nosso computador, tá, vamos acessar aqui o nosso navegador, como vocês já podem ver, já estou aqui utilizando o site da Multilaser.com.br, tá, então, galera, lembrando que todos os produtos que estão nesse site aqui, Multilaser.com.br, ele será dimensionado para o outro site, que é o Loja Multilaser.com.br, como vocês podem ver, a aparência é totalmente igual, tá, aqui funciona basicamente como se fosse uma vitrine, tá, ao clicar no produto, vocês podem ver aqui, tá, ele vai mostrar todo, é, como se fosse uma vitrine aqui do produto, ele vai mostrar para vocês, deixa eu só carregar aqui, tá, ele vai mostrar para vocês aqui, tudo certinho, e ao você clicar aqui, é, vai mostrar a descrição, é, foto, tudo certinho, é, suporte, e quando você clicar em comprar, vocês vão notar aqui, deixa eu só carregar aqui, galera, vocês vão notar aqui que o URL, ele já mudou, ele vem por lojamutilaser.com.br, tá, então, se você criar uma conta aqui nesse site, né, Multilaser.com.br, vai ser a mesma conta aqui, então, basta você fazer diretamente aí, um cadastro aqui na loja, né, já que o produto que você vê cá no site, ele vai ser dimensionado para esse site de cá, então, você clica aqui, entrar o que é um cadastro, certo, deixa eu só carregar aqui um pouco, galera, só, vamos só esperar aqui um pouquinho, tá, pronto, aqui ele vai mostrar para vocês aqui, você pode, é, é, receber uma chave de acesso rápido por e-mail, entrar pelo Facebook, entrar com o Google, entrar com, é, e-mail e senha, tá, aqui ele já fala o e-mail, a senha, já, como já estou cadastrado, ou então, não tem, é, não tem um senha, cadastre-se agora, tá, então, aqui é simples o cadastro, é, talvez eles enviem, é, uma, um link de confirmação para o seu e-mail, para você confirmar, tá, então, tem que ser um e-mail válido, aí você vai colocar seu nome, sobrenome, CPF, todos os seus dados, tudo certinho, tá, galera, o processo é simples, deixa eu só mostrar para vocês aqui, tá, vamos voltar aqui, ele vai pedir para cadastrar uma nova senha, né, deixa eu só apagar aqui, meu e-mail, pronto, aqui ele pede o e-mail, aí vai confirmando, tudo certinho, tá, como a gente já tem a conta, eu vou fazer o login aqui, tá, vou entrar, vocês podem ver aqui, é muito simples, muito prático, vamos fechar o lado de cá, para parar de carregar, tá, um pouquinho lento, galera, por causa do programa de gravação aqui, certo, mas, pronto, agora, basta vocês, é, fazer a compra de vocês, tá, é, vamos pegar aqui um produto, vamos ver essa caixinha aqui, vamos pegar essa caixinha, você pode adicionar, é, ao, o mouse que a gente comprou, galera, a gente comprou o mouse, foi aquele, é esse aqui, tá, mouse multi-lase óptico classic, é, 1200 dpi, tá, preto USB, fez esse mouse aqui que a gente comprou, a gente vai estar fazendo um review aqui no outro, vamos colocar aqui, comprar novamente, tá, para só para vocês verem como é o processo, vem aqui em comprar, lembrando que eu já estou feito o login, tá, já inseri meus dados, os dados, é, como, é, endereço, tudo certinho aí, tá, como de costume, né, as opções de cadastro aí, aí ele aqui vai para, já para o carrinho de compra, tá, vamos confirmar aqui, vamos esperar, aqui ele já aparece o carrinho, e aqui você pode adicionar um pão de desconto, caso vocês estejam, tá, aqui, é, subtotal, o, é, o CEP, para entrega, claro, você vai colocar aí o CEP, tá, aqui o frete, e aqui o total, você vem fechar produto, e aí, fechar pedido, desculpa, e aí já vai para a parte de pagamento, onde você vai escolher, é, cartão de crédito, boleto, tá, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, eu vou entrar na parte de minha conta, tá, vou voltar, clicar aqui em Multilasing, deixa ele carregar aqui, aí a gente vai para a parte agora de pedidos, tá, vou, vou clicar aqui agora sobre, aqui em cima, minha conta, tá, é, é, é simples para comprar por internet, tá, não tem nenhum bit de cabeça, aqui estão meus dados, tá, você pode alterar endereço, cadastro para o novo endereço, frete, né, acima de quem, desconto, é, no boleto, 5% de desconto, parcela até 12 vezes sem juros, pronto para entrega, tá, então, vocês vão clicar sobre esse botão aqui, meus pedidos, tá, ao clicar aqui, vai vir para a parte de pedidos, vocês podem ver aqui, vamos esperar, carregar, e aqui, tá o meu pedido, tá, então, foi o mouse, é, Multilaser, Optical Class, 1.200 DPI, como eu falei para vocês, ao clicar aqui, é, você pode ver o histórico aqui, a data do pedido, como eu falei para vocês, foi no dia 16, foi postado no dia 19, é, a primeira tentativa de entrega foi no dia 21, a segunda, 22, e o dia da entrega, que foi a terceira tentativa, foi no dia 23 de novembro de 2018, tá, aqui, você pode ver detalhes do seu pedido, tá, aqui, você vai ver o número do pedido, o endereço, fórmula de pagamento, foi cartão de crédito, tudo certinho, tá, e, basicamente, é isso aí, galera, tá, muito simples, muito prático, a gente está comprando aqui, pelo site da Multilaser, tá bom, esse foi o nosso vídeo, vamos agora, das conclusões finais aqui. Então, pessoal, como vocês viram, foi simples, aí, a gente estava realizando a compra no site da Multilaser, Multilaser, tá, todos os passos que você já conhece, é, criar conta no site, inserir a necessidade, tudo corretamente, endereço, tudo certinho, tá, número de telefone, CPF, caso eu pedir, RG, todas essas coisas aí, preenchem todos os campos, tudo certinho, que vai dar certo, tá, a gente comprou nesse site da Multilaser, tá, o nosso produto já chegou, como eu falei para vocês, um pouco da minha indignação, eu queria pedir desculpa para vocês o meu desabafo aí, no começo do vídeo, mas que, realmente, os correios precisam de uma melhora nesse serviço aí, tá, Então, eu mostrei para vocês como foi o passo a passo que eu comprei, é, tem dois sites, né, que é o Multilaser.com.br, que funciona como se fosse uma vitrine da loja Multilaser.com.br, tá, então, basta você criar um cadastro num site ou no outro, que tudo é o mesmo fornecedor, tudo é a mesma empresa aí, tá, é simples, é seguro, lembrando, galera, que para vocês fazerem compra, precisa ter antivírus, tá, vocês podem fazer compra também pelo celular de vocês, caso as pessoas prefiram comprar, tá, então, mantenha, é, ativinha seu celular, seu computador, não acesse esse site de compra, nada assim, em redes Wi-Fi público, tá, somente o Wi-Fi com segurança, tá, bom, galera, lembrando todos vocês aqui, por causa dos seus dados aí, para não ficar exposto, tá, a invasão de hack, e basicamente, é esse o nosso vídeo de hoje, que vai chegando aqui, a gente comprou o mouse USB, é, amanhã não fiz as contas aqui, porque, é, que eu, de quantos dias demorou para chegar, tá, mas eu, na edição do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês aí, basicamente, quanto tempo durou, a data da compra, a dia da postagem, a data da entrega, vai estar tudo na tela mostrando para vocês, tá bom, esse aqui foi um vídeo super rápido, tá, não criei roteiro, gravei assim, é, rapidão mesmo, porque a gente tem que testar esse produto, tem o que abrir, tá, então, como a, esses dias está corrido aqui, trabalho, serviço, então, não deu para gravar uma coisa mais complexa, mais bonita, mas, eu queria trazer esse vídeo para vocês, para vocês saberem, é, que a gente comprou um site de diamante laser, que o produto chegou, e está tudo certinho, e vale a pena fazer compras pela internet, tá, porque tem muitas pessoas que ficam com medo de comprar pela internet, mas, como eu sempre falo, isso depende de cada site, depende do que você vai comprar, tá, é, do preço, do valor, tudo certinho, é, na segurança, que você tem que ter no seu computador, para você fazer uma compra segura, e tudo certo, e tudo ocorra bem aí, tá bom, então, nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado, se ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, para eu poder estar respondendo a todos vocês, tá bom, então, ainda mais, já vai deixando aquele like aí, para estar fortalecendo a gente aqui, para estar incentivando a trazer mais vídeos como esse, ainda mais, compartilha também nas redes sociais, para que outras pessoas possam vir e conhecer aqui o nosso canal, e galera, quando você se inscrever, ativa o sininho, para você receber as notificações, de sempre, quando tiver vídeo novo aqui no canal, vou ficando por aqui, tchau, tchau, e um forte abraço aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho